Equipes de resgate ainda estão à procura de 171 pessoas desaparecidas após o naufrágio de um ferribote na costa de Cebu, segunda maior cidade das Filipinas. A embarcação, que transportava 870 passageiros, bateu em um navio cargueiro, deixando 31 mortos. Neste sábado, as buscas pelos desaparecidos na tragédia tiveram de ser interrompidas por causa do mau tempo. Uma das sobreviventes conta que os equipamentos de segurança do ferribote eram insuficientes. Muitos passageiros começaram a chorar, principalmente pais de crianças, porque não havia colete salva-vidas para todo mundo. Os ferries são um dos principais meios de transporte das Filipinas, país com mais de 7.100 ilhas. As deficientes normas de segurança e a superlotação são as causas mais frequentes dos acidentes. Porque os minutos podem ser associados. Os feriros são dílernos outras Characres. Olha, os gravidores estão ganhados. Obrigado.